E aí, Jangada, tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindos de volta para Triangle Strategy. Estamos aqui no domínio de Wolford para falar com o Simon Wolford, pai de Serenola Wolford, para ver como ele está. Como está meu pai? Ele está bem lúcido, Milord, apesar de estar dormindo no momento. Eu temo que a doença tirou muito de sua força. Entendo. Mas não é tudo tão ruim assim. Falava das suas conquistas recentes, aumentaram seu espírito. Ele não pode esperar para ter um banquete e elogiá-lo perante a casa inteira. Ele esqueceu que ele disse isso ao acordar. Que ele esqueça isso ao acordar. Você deveria aceitar a honra com graça, Milord. Ele é seu pai, afinal. Eu aceitaria contentemente, é claro. Até ouvir por outros que ele está orgulhoso dos meus esforços. Me deixa de cabeça grande. Naquela tarde. O jovem Lorde recuperou o Glenbrook, Lady Destra. Ele lutou tão valentemente quanto Simon O'Regrã. Que vocês pudessem estar aqui para testemunhar. Perdoe-me, Benedicte. Perdoe-me, Benedicte. Que é gracioso da sua parte. Eu devo muito ao Lorde Simon e à Dama Destra. Eles encheram minha vida de propósito. Eles deixaram você aos meus cuidados. Mas você já demonstrou seu poder para todo o reino. Agora você caminha nos seus próprios pés. Eu não tenho dúvida de que você pode liderar Norzélia. Para uma nova e gloriosa era de paz e prosperidade. Com o rei ao seu lado. Fale francamente, Benedicte. O que você quer dizer? Só um momento. Eu fiz tudo o que pude por você, Lorde Serenola. Eu vou me retirar de... Participar das festividades da tarde. A Ana vai tomar o meu lugar se isso lhe agrada. Você não estaria ao meu lado numa hora dessas? Eu sei que o tempo não é ideal, mas seu pai não vai viver por muito tempo. Eu tenho que repagar minha dívida para ele, cuidando dele nos seus últimos dias. Depois disso, eu vou ficar de guarda no seu lugar de paz eterno e contá-los com os contos das suas grandes ações. Eu vejo que não tem como fazer você mudar de ideia. Minha gratidão por você é que nem o poderoso rio de Norzélia. Mesmo assim, eu gostaria de pedir por mais um momento para me decidir. Entendido, Milord. Então, vamos voltar ao castelo e preparar para o banquete da tarde. Exploração? Exploração só? Só, estava no zoom. Isso é uma grande reunião. Cada um deles com muita vontade de conhecer melhor e tomar para avançar seus próprios fins. Fique de guarda. Não deveria pensar que isso seria necessário. O pai juntou aqueles em que mais confia para me dar sua ajuda. E por isso, eu agradeço. Qualquer o caso, não devemos deixá-los esperando. Eu agradeço pela gentil convite, Lord Serenoa. Ou devo te chamar de o salvador de Glenbrook? Você não precisa fazer isso. Eu discordo. O que você conseguiu... Fala por ele mesmo. Accomplishments. Achievements. Conquistas. Suas conquistas falam por elas mesmas. Isso. O poder se torna a você. Ele te deixa mais charmoso para pessoas como eu. Por favor, deixe-me te acompanhar pela tarde. E além. Eu vou precisar de um momento para considerar sua oferta graciosa. É uma coisa de beleza quando eles crescem, hein, Benedicte? É. E mesmo assim... Pode te deixar te sentindo estranho. Não sei o que é, Beret. É. É assim que é ser pai. Como Lorde da casa, eu deveria... Para... Conversar com os convidados. Mas antes disso, eu vi dois. Aqui. Parnaceia. Escudo. Large range ice stone. Tem alguma coisa para cá? Não? Cara. Ah, boa tarde, Large Wolfard. E meus sinceros parabéns pela sua... Conquistas recentes. Ah, obrigado, ministro Patriarch. Mas... Não conseguiria ter feito isso sem os meus vassalos ou soldados. Ah, é o Patriarch. Ah, nesse caso... Eu estaria profundamente honrado se eu... Se você viesse... Que você veio... Conversar comigo pessoalmente. Ou talvez tenha algo na sua mente. Eu ouvi dizer que você... Cresceu... Durante o reino do docado. Estou curioso. Onde... Com quem você se alia? Como estão as coisinhas na cidade? Por favor... Me diga se você tem problema... Se você tem uma falta de suprimentos. Tem, mas por hora... Curte o banquete. Você é bem gracioso, meu Lorde. Hoje é a noite. Que todos compartilharem na sua glória. Eu sei que tem muito trabalho a ser feito no futuro, mas... Por hoje... Eu vou fazer como você pediu. E... Me divertir. Tem algo aqui em cima? Não? Algo ali embaixo? Não vejo nada? Então tá. Patriarch. Soldado? A devoção da casa ao Wolf of the Coroa... É verdadeiramente... Não tem limite. É uma honra estar a sua presença, meu Lorde. Eu espero que Glamour possa continuar. Dependendo de você e do ministro Patriarch. No futuro. Ou nos anos a vir. Lorde Simon disse... Que ele viria no banquete de noite. Ele deve estar chegando a qualquer momento. Uh! É no andar de cima, isso? É no andar de cima, tá. Fala com esse cara. Eu ouvi da sua batalha no castelo de White Home Lorde. Eu não deveria ter esperado menos de um dos sete. Eu sou ansioso pra ver o que você vai fazer. Pela nossa grande deusa. Acabar com os instrumentos dela é uma boa resposta? Faz um tempo desde que eu vi o castelo tão vivo. Eu fiquei tão absorvido no momento que eu até me esqueci do meu dever. Pra falar a verdade, eu estou um pouco preocupado em fazer negócio com a Cidade da Coroa. Os nobres não fazem nada, não sei reclamar um com o outro. Talvez eles estejam com problemas pra encher os bolsos. Eu me sinto bem mais seguro trabalhando aqui em Walford. Quando seu pai chegar aqui, por que não ficar com ele? Tenho certeza que ele vai gostar de ter você ao seu lado. Que ótimo. Eles estão... Eu não acho que é incrível que o ministro patriarca ousaria mostrar só o rosto aqui. É apenas uma questão de tempo antes que o rei Roland exponha os crimes dos realistas para a capital. Milo? Eu estou surpresa de ver como a casa Walford é amada pelo seu povo. Talvez em um dia em que eu te chame de algo maior do que Lord. Ok? Lord Serenow, é uma honra conhecer o reverado salvador do reino. Humores, as suas grandes ações chegaram até nas minhas orelhas. Eu entendo que os seus vassalos merecem um bom descanso. Ok? Dila? Eu não esperava ver tanta gente aqui. Parece que a casa Walford... Que as ações da casa Walford... Se espalharam muito. É. Mil cants gold? Tem um item aqui? Não. Tá. Vocês? Podemos viver nossa vida em paz. Graças a você, Milord. O castelo de Worm, de Whitehorn, foi reconquistado graças a você, Lord Walford. Eu duvido que o rei Roland teria conseguido isso sozinho. Estou honrada de servir o Lorde. Um Lorde tão amado pelo seu povo. Benedict. Hum... Pala... Rumores da recuperação do Lorde Simon. Aumentou o espírito do povo. Ah, se apenas todos estivessem... Alegres. Enquanto pessoas pelo reino estão te enchendo de elogios. Tem outros que... Odeiam a sua... Repentina... Ascensão à prominência. Agora que nós reconquistamos a cidade da coroa. O que você vai fazer a seguir, meu Lorde? Eu daria ao povo e aos soldados o momento de descansar. Eles mereceram. E eu duvido que vai ter outra batalha tão logo. Vai ter outra batalha tão logo. Eu priorizaria a proteção do domínio. A nossa luta ainda não acabou. Eu... Recomeçaria a troca e o comércio. Eles provavelmente estão em caos debaixo do reinado do Ducado. Vamos dizer isso aqui pra ser gentil, mas a luta não acabou. Nós expulsamos a força principal do Ducado. Eles têm a força para retalhar no momento. Eles não têm a força para retalhar no momento, sim. Por isso, deve ser nosso melhor momento para descansar. Ainda assim... Não devemos abaixar a guarda. Eu concordo. É vital para nosso povo e soldados para recuperar sua força. Para que eles possam ser preparados para o que vem a seguir. Oi, todo mundo. Vamos acabar, então? Agora é para esperar por pai. Pelo pai. O Lorde Simón vive! O Lorde Simón vive! Não vejo ele em Eras. Ele parece bem. Graças às estrelas. Deixe-me pegar sua mão. Eu aguento sozinho, meu filho. Eu não me sinto bem assim em algum tempo. Mas eu quero você ao meu lado pelo resto da noite. Eu quero ouvir sobre tudo o que você fez. Nada me deixaria mais alegre, pai. Eu agradeço a todos por se juntarem para celebrar comigo as vitórias da Casa Wolford. Contra todas as chances, meu filho e seus aliados reconquistaram o reino de Glenbrook. Eu senti um grande peso que saiu dos meus ombros enquanto eu assistia ele crescer num herdeiro digno. Eu ouso dizer que eu nunca estive tão orgulhoso. Permita-me a indulgência de oferecer um brinde ao meu filho, meu orgulho e... Ana! Ana! Hã? Hã? Sério? Pai! Pai! Assassinos! Assassinos! Mate os assassinos! Nível 24 Nível 24 Uh! E um personagem que se juntar a nós. Vamos ver. A gente deixa a batalha próximo episódio. No caminho da floresta. Você deve ir, senhor. Você deve ir, senhor. Eu me arrependo de dizer que devo. Eu me arrependo de dizer que devo. Eu estive parado por muito tempo. Ah, então, Maxwell sobreviveu. Mas saiba disso. Eu vou estar eternamente em dívida com os Rosel. Eu não sei porque o destino me trouxe até a sua aldeia. Mas eu tenho sorte que me trouxe. Eu devo a minha vida a sua gentileza. Obrigado. Você não tem dúvida com nós. Você não tem dívida com nós. Apenas fizemos o que era certo. Mas para onde você vai? Mas para onde você vai? Segurança é uma luxúria que poucos conseguem ter nesses dias. A guerra ainda continua. Enquanto continuar, eu devo lutar com cada pedaço do meu ser para acabá-la. Um único homem não pode consertar a confusão do mundo. Ah, mas eu não estou sozinho. A cada momento, meus aliados arriscam a vida e os membros sem mim. É um momento que eu devo a eles por sua bravura. Eu devo me juntar a eles imediatamente. Vejo que não tem como te convencer de outra forma. Muito bem. Mas queremos ouvir notícias da sua vitória logo. Eu sinto que o mundo está prestes a mudar. Mudar para o melhor. Quando isso acontecer, vamos celebrar juntos. Então agora nós ganhamos um super lanceiro classe 3. Nível 24. Muito bem, amigos. Eu quero passagem para me encontrar com o Lord Serenoa. E quem é você? Se você quer uma audiência, você vai ter que esperar atrás do resto. Espera. Essa capa não pode ser. Você é o Sir Maxwell. Milord. Milord. Sir Maxwell retornou. Me desculpas pela minha partida abrupta, Milord. Eu estou muito contente em ver que você conseguiu aguentar sem mim. Sir Maxwell. Sir Maxwell. Você está vivo. Ah. Ah. E nada pior, eu espero. Parece que o destino queria que eu levantasse minha lança mais uma vez. Onde você esteve? Nós todos temíamos o pior. O grande ataque de Avelora me levou ao rio. E as suas águas frias levaram-me à memória junto com o meu orgulho. Eu acordei num vilarejo de pessoas gentis. Eu teria ficado lá se as notícias em grande ignorância se notícias das suas conquistas não tivesses alcançado. Foi aí que velhas memórias começaram a fluir. Memórias orgulhosas. Memórias dolorosas. E o propósito ficou claro. Eu devo acabar com essa guerra ou morrer tentando. Eu espero que não seja tarde demais para fazer a diferença. Mas é claro que não. Seremos honrados de ter você ao nosso lado. Apenas espero que possa dizer o mesmo por nós. Lança da Alvorada. E aí? E aí? O Maxo estava vivo mesmo. Ataques de meia distância. Múltiplo... Ele tem várias habilidades poderosas. Maneiro. Maneiro. Vamos testar ele então, né? Ele deve ser... Rank 3 já. Então tá, jogada. Vou deixando esse episódio por aqui. Se chegou até aqui, se inscreve no canal para ver os vídeos assim. Deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus inimigos, seus... seu avô. Ative as notificações para não perder mais nada do que acontece por aqui. E nos vemos na próxima. Tchau!